Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês e sempre o programa da Tamires é novidades. Nós procuramos trazer assuntos diferenciados pra vocês e hoje nós estamos com a gerente Cicrede da Avenida Londrina, Charlene Sbízero, que estará falando conosco a respeito do dia C que aconteceu dia 28 de julho. Gente, bom bom, foi muito bom. E tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Bem. É um prazer novamente estar contigo, né? Nós falamos aqui antes do dia C acontecer, convidando as pessoas pra participar e estamos aqui agora também pra falar como foi esse dia tão incrível que nós realizamos aqui nas agências de Umarama e esse dia ele não acontece só aqui em Umarama, as agências de Cicrede e região, em todos os municípios, eles desenvolvem uma ação social no dia C também. Exatamente. E nós gostamos muito de falar sobre o dia do cooperativismo. Agora, o que que esse dia C tem a ver Cicrede e o dia C? Muito bem. O dia C, Tamires, ele surgiu no ano de 2009, numa cooperativa lá no Rio Grande do Sul, motivado pela OCEPAR, OCEPAR, Organização das Cooperativas Brasileiras de Minas Gerais. Então lá começou esse movimento, que era o quê, né? Vamos fazer um dia de ação solidária no município onde as cooperativas estão inseridas? E isso foi convidado a todas as cooperativas que estavam integradas à Associação das Cooperativas Brasileiras, né? E esse movimento de 2009 pra cá foi tomando corpo, foi expandindo e todas as cooperativas foram aderindo a esse dia. E o Cicrede, né? Principalmente a Cicrede Válido, porque ele sempre nos motivou e nos incentivou a estar fazendo algo nesse dia. Por quê? Porque o cooperativismo, né? Ele é a união de pessoas para um objetivo em comum, né? E trazer os colaboradores a organizar uma ação solidária, né? Uma ação que desenvolva a união, cooperação, né? Empreendedorismo e ainda ajudar a comunidade a mudar a realidade dela em alguma coisa, né? Faz com que isso venha de encontro. O que que é o cooperativismo? Os princípios e valores do cooperativismo, eles são desenvolvidos através de ações de voluntariado no dia C. Então, hoje, os valores que tem o dia da cooperação e os princípios, eles são os mesmos princípios e valores que tem o cooperativismo de crédito. Ótimo! Agora, a pergunta é a seguinte. Quando acontece o dia C, cooperativismo, isso, a ação, é só para os colaboradores e gerentes? Ou é a comunidade? Ou também associados, né? Ou é a comunidade em si que pode participar? Que o nosso dia C do dia 28 foi todo mundo na rua correndo, gente. Olha, foi show! Isso, Tamir, excelente pergunta, porque é uma das perguntas que mais são feitas para nós, né? Através das pessoas que não entendem ou que querem conhecer um pouquinho mais sobre o dia de cooperar. O principal motivo da gente organizar uma ação solidária é desenvolver, é motivar as pessoas a ser solidários. Isso não restringe somente a nós, colaboradores. Pelo contrário, nós envolvemos toda a comunidade do município, empresas, associados, não associados, a também fazer algo diferente pelo próximo. E isso faz com que as pessoas, elas sintam o desejo de continuar fazendo essa ação. E não só faça no dia C. Então, esse é o grande objetivo do dia de cooperar. É desenvolver nas pessoas da comunidade o desejo de continuar fazendo. E isso a gente consegue atingir em várias pessoas. O dia C, ele toca muitas pessoas para que elas continuem. E a gente tem a cada dia mais adesão da comunidade. Então, a comunidade, quando termina o dia C que a gente entrega, eles já olham para nós e falam assim, quero ver o que vocês vão inventar para o ano que vem. E os próprios colaboradores, né? O que será que nós vamos fazer o ano que vem? Então, a gente já fica na expectativa do que nós vamos desenvolver. Por quê, né, Tamir? Por quê? Porque isso traz muito benefício. Para nós que trabalhamos nos projetos, né? Traz muito benefício que você consegue ter mais relacionamento com a comunidade. Você consegue momentos de lazer, de descontração com a equipe, com os associados. A própria família, esse movimento do dia C, por exemplo, aqui em Morama, foi um movimento que envolveu a família. O pai foi lá correr com o filho, com a mãe, né? Incentivado pela criança. E fez com que tivéssemos um dia também diferente, né? Na rotina familiar. Não foi só a solidariedade, mas também desenvolveu a prática esportiva, desenvolveu o relacionamento, né? O bem-estar de estar ali. E eu ouvi pessoas dizendo, nossa, eu vou correr para a próxima, porque eu amei esse movimento. Ah, eu nunca participei, né? Eu tive o depoimento de um pai, né? Que veio até mim, que me conhece aqui do Cicred. Eu não tinha tanta proximidade com ele. Ele veio e falou assim, olha, Charlene, eu só vim correr. Porque, primeiro, não era uma competição, né? Era a corrida da cooperação, então era uma corrida participativa. Mas o meu filho me convenceu a correr com ele. E eu nunca corri numa corrida. E eu vim, eu, minha esposa e meu filho. E corremos os cinco quilômetros, né? E amamos o movimento e eu quero incentivar meu filho a continuar participando desses movimentos. Então, isso é incrível, isso é lindo. Por quê? Porque desenvolveu o quê? A prática esportiva, o momento em família. Então, quantas coisas o dia de cooperar traz de benefício pra nós, como pessoas, como instituição, como comunidade, como família. Verdade. É a corrida geração saúde, da Cicred. Agora, em tudo isso, eu quero mandar um abraço bem carinhoso pro seu Hélio. O seu Hélio eu conheço há muitos anos. Setenta e poucos anos, gente. Mas tava ali, correndo pela Cicred. Gente, ele todo de uniforme, a coisinha mais lindinha. Sim, Tamiris. E eu até quero dar um depoimento, né, pessoal, que eu vivi nessa corrida, tá? Eu fiz a minha inscrição pela minha filha e pelo meu filho, seis e dez anos, né? Também tá correndo. E isso que também motivaram pelo movimento, ver a gente trabalhando. E eu acho que isso, pra nós que desenvolvemos o projeto, é um ganho maior. É mostrar para os nossos filhos que eles podem fazer algo, né? E os meus filhos quiseram correr e eu fiz a minha inscrição pra corrida, mas sabendo que a minha filha de cinco ou seis anos iria desistir. Da primeira, o quilômetro ela ia desistir. E quando começou a corrida, eu olhei pro seu Hélio, que tava lá correndo nos cinco quilômetros. A esposa dele, de setenta e seis anos, se eu não me engano, correu dez quilômetros. E aquilo foi pra mim, como se diz, né? Um tapa na cara. E eu falei, eu querendo só correr um quilômetro e voltar, né? Pra só fazer a largada ali, fazer um momento de participação dos gerentes na corrida. Porque eu não tenho condição física pra correr isso, né? E quando eu olhei aquelas pessoas correndo, eu me motivei a continuar correndo, né? Consegui terminar os cinco quilômetros, grande parte andando, mas consegui terminar. Mas olhar, né, pra uma pessoa com setenta e nove anos, correndo o tempo todo, né? E naquela motivação, naquela força de vida, isso pra mim foi uma lição que não tem dinheiro que paga. A lição que o seu Hélio fez pra mim, não é não só pra mim, pra todas as pessoas que ali estavam, né? E que só queriam estar participando. E o seu Hélio fez nós terminarmos a corrida olhando no exemplo que ele foi ali, correndo até o final. O seu Hélio é maratonista. Gente muito querida, muito boa. Ele já teve seus probleminhas de saúde e tudo, mas ele nunca desistiu. Nunca. Parabéns ao seu Hélio e a esposa também, mas eu não sabia que ela corria, viu? Pra mim é uma surpresa. Agora, Charlene, o dia C do ano que vem, né? Em 2025. Quem que cria tudo? Quem que fica imaginando o que faremos pro ano que vem? Quem sabe a gente consegue passar pra vocês também? Quanta excedência pra vocês já se articulando, pra ficar tudo preparado, né? Todos preparadinhos aí pra ano que vem. Quem que organiza tudo isso? Legal, Tamires, né? Nós aqui em Guarama, nós somos em aproximadamente 60 colaboradores que participam do dia C. E como que sai a ação do dia C, né? A ação do dia C, ela é feita uma reunião com todos os colaboradores. E eles trazem, primeiro, né? Ideias do que fazer, certo? Então, vários colaboradores dão ideias do que fazer. E a gente, né? Chega num consenso ali de qual ideia é cabível a nós realizarmos, né? E qual a instituição que precisa. A gente visita algumas instituições entendendo qual é as necessidades. Por exemplo, vamos pegar aqui o dia da corrida, né? O 2024 que nós fizemos. Primeiro, nós visitamos as entidades. Veio a ideia, não. Nós queremos aí colaborar com crianças, né? Queremos colaborar com crianças carentes no município. Examos uma ação com crianças carentes. O quê? E aí nós visitamos orfanatos, nós visitamos instituições que trabalham com crianças carentes e perguntamos o que é a sua necessidade. E dentro das necessidades que eles nos trouxeram, né? A gente desenvolve o dia C. Então, assim, a gente viu a necessidade de, realmente, em algumas instituições, alimento, né? E aí a gente decidiu o leite, que é um produto que é mais fácil. E aí a inscrição da corrida, né? Pagava os custos, porque a corrida, ela tem um custo, sim. E cada pessoa participava, dava um leite. Mas o que aconteceu, né? Nós tivemos aí 300 e poucos pagantes da corrida, né? Mas arrecadamos quase 2 mil litros de leite. Ai, que benção. E aí a pessoa que foi lá correr, ela não quis doar só um litro. Ela doou uma caixa. Ah, que ótimo. Porque a ação solidária é o fim, o desenvolver do projeto é a ação solidária, né? E aí é até interessante, porque a gente, um colaborador teve um questionamento sobre isso, né? E é importante a gente até explicar. Por isso que eu até convidei você pra gente falar um pouquinho sobre o que é o dia C, né? Que o questionamento dele foi o seguinte. Olha, eu sei o quanto custa pra realizar uma corrida, certo? E vocês estão fazendo uma corrida que não é um custo barato, né? E arrecadando um litro de leite. Então, ao meu entender, vocês não estão fazendo essa corrida para arrecadar um litro de leite. Vocês estão fazendo pra se promover. E essa pergunta é muito interessante, porque assim, a gente recebe também, né? Perguntas sobre isso, sabe? E eu não sei quem que é essa pessoa, porque a gente não conhece, não sei nem se é do município. Mas assim, se toda ação solidária... Primeiro, né? Se todas as empresas querem se promover com ações solidárias, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. As entidades do município agradecem muito, né? Porque assim, se promover e ainda realizar uma ação social é fantástico, né? E sim, é pra promover mesmo. Promover o quê? A vontade de outras empresas fazerem também. Exatamente. Porque quem ganha no final é a comunidade. E outra coisa, né? Que também é bom esclarecer, que eu gostaria... Inclusive, que ele tivesse feito essa pergunta pra mim no dia. Que eu ficaria muito feliz em esclarecer pra ele. Que o dia C, ele não é uma ação puramente... De solidariedade social pra mim. Lá, erradicar a fome, ajudar uma entidade carente, né? Ela não é só isso. O dia C, eles têm que estar ligado com as ODS. Que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É realizado pela ONU, né? Que são os Objetivos para o Mundo Melhor. Quais são os Objetivos para o Mundo Melhor? Nós somos 17. E o dia C, ele tem que trabalhar um dos objetivos para ele ser válido como dia C. Então, eu tenho Erradicação da Pobreza, eu tenho Cuidado com o Meio Ambiente, eu tenho Educação de Qualidade. Então, eu tenho 17 frentes de ações que o dia C pode ser trabalhado. Nós trabalhamos esse ano quais ODSs, né? Saúde, porque foi uma corrida onde a gente incentiva pessoas a prática esportiva. Bem-estar, porque nós tivemos o depoimento de famílias que gostou muito da manhã, que passou ali correndo com o filho, incentivando o filho a uma prática esportiva, né? E também Erradicação da Fome e da Pobreza, por quê? Porque nós também foi uma ação solidária. Então, o dia C, ele não é uma ação voltada somente para um objetivo. Ele tem 17 objetivos que ele pode ser trabalhado. E cada agência, cada comunidade dentro da sua realidade escolhe o que é trabalhar. Então, nós tivemos projetos do dia C, por exemplo, que foram para recuperar nascentes dos rios. Entendeu? E aí a comunidade foi lá e recuperou uma nascente importante para aquele município. Então, o outro foi plantar árvores. Então, assim, foram ações diferentes. Entendeu? Então, assim, o dia C, sim, é para nos aparecer. Aparecer como uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento da comunidade local. Uma empresa que se preocupa com a solidariedade. Para se aparecer como uma empresa que quer desenvolver líderes. Porque esses jovens colaboradores nossos, eles trabalharam e organizaram essa ação, que foi muito difícil de ser organizada. Mas eles desprenderam o tempo pessoal deles para fazer isso. E isso fez com que eles crescessem profissionalmente e como pessoas. Então, eu faço o convite, inclusive, para todas as empresas que queiram se aparecer, né? E que façam aí ações para desenvolver o bem-estar da comunidade onde nós estamos. Bom, aí teve, né? A Charlene fez uma explanação de tudo o que aconteceu no dia C. Que sempre que tem o dia C da cooperativa Cicred, da Cicred, das cooperativas. Gente, é tudo de bom. E o gostoso que a comunidade abraça a causa. Parabéns! Fico muito feliz que transcorreu maravilhosamente bem. O que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Eu gostaria de deixar um agradecimento a todas as empresas que foram nossos apoiadores, que esteve conosco correndo também, as famílias que abraçaram essa causa, né? As entidades, a gratidão de nos permitir, né? Ser um pouco melhores a cada dia, né? Os ajudando. Estamos à disposição, né? Para aquilo que nós pudermos fazermos. E deixar também aqui o convite para o próximo ano, né? Quando nós batermos lá na sua porta. É para dar a oportunidade de você desenvolver, junto com seus colaboradores, com sua empresa, também uma ação solidária em conjunto conosco. Tem um ditado que se diz, um ditado, não, uma frase que eu gosto muito, né? Está gravada, inclusive, numa praça lá no Rio Grande do Sul, que diz assim, sozinhos nós vamos muito rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. Então, nós, como se crede, poderíamos ir mais rápido nas associações, mas nós precisamos da comunidade para ir mais longe. E vocês, como empresa, é a mesma coisa. Talvez você tenha vontade de mobilizar sua empresa para uma ação solidária, mas não tem por onde começar. Se une a nós. Se une a nós, que nós estamos juntos e vamos ajudar a sua empresa a desenvolver projetos e ser solidários junto conosco. Obrigada por esse momento, Charlene. Fiquei muito feliz em poder conversar com você mais uma vez. Mas é isso, hoje eu estou na Cicred, na unidade Cicred, aqui de Humarama, na Avenida Londrina, com a gerente Charlene Spízero. A Cicred Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo, sempre junto com vocês. Ah, não esqueçam, esta matéria é para o mundo. Então, entre lá no nosso canal, lá no YouTube, Programa da Tamires. Vocês irão acompanhar esta matéria e muitas outras da nossa Cicred. Quem coopera, cresce. Eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês, porque tem uma matéria deliciosa. Oi, gente, eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abri Poupança no Cicred que é premiado Tem sorteio semanas durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar, é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! E aí E aí E aí E aí